E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcos Antônio somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu estou aqui para conversar com vocês o nosso aulão da premonição para o concurso de PAE. Está sensacional. 40 questões de matemática e de bônus. Vocês estão levando 20 questões de português com a Débora. Está sensacional. Eu tenho certeza que essas aulas serão a diferença na sua reta final. Vamos fazer esses 40 exercícios, como eu falei, um a um, do jeito que a tua prova cobra e o inimigo não vai agir. Então vamos começar lá. Deixa eu mudar aqui. Vamos começar. Aulão da premonição PAE. Está aí para o concurso de PAE ao alão da premonição. Eu sou o professor Renato Oliveira e esse é o professor Marcos Antônio. Vamos lá que a luz vai chegar. Mas antes, galera, quero conversar com vocês sobre o nosso combustível pessoal, que é o caso da Evelyn, que nos retratou o que aconteceu com ela, a sua experiência com o método MPP. Eu gostaria de agradecer aos professores. Domingo prestei a prova da VUNESP, que é uma banca que faz muito concurso em São Paulo, para fiscal de SBC com as dicas de sentir segurança. E hoje eu conferi o gabarito e acertei 8 de 10. Olha que maravilha. Mega feliz. O inimigo não agiu. Acertei de um geral 40 de 60 questões. Estou muito feliz e agradecida. Evelyn dos Reis Soares Correia. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Se seguir o que nós falamos no método MPP, as coisas vão acontecer. Tenho certeza. Óbvio, a gente tem que estar junto com muita persistência e não pode desanimar. Show? Então se bora. Aqui estão minhas redes sociais, tá? O nosso canal no YouTube é Matemática para Passar. Tá aí. Canal no YouTube Matemática para Passar. Inscreva-se, caso você não esteja inscrito. Meu Instagram é renato.prof.renatooliveira. Troca o like e sigo de volta. E a minha página no Facebook. Essas são as minhas redes sociais. A gente vai trocar ideia direto nas redes sociais. Show de bola. E vamos ao que interessa. Não poderíamos deixar de começar diferente. Por quê? Essa questão é assunto certo na sua prova. Olha só. A figura seguir representa a planificação de um sólido. O senhor falou que é um sólido. A diferença... Olha o que ele quer. Vamos sublinhar. A primeira coisa que a gente fala no método MPP é para sublinhar o que a questão quer. Entre a quantidade de arestas e a quantidade de vértices desse sólido é igual. Ele quer a diferença entre a quantidade de arestas e a quantidade de vértices. Agora, que sólido é esse, galera? Isso daqui, galera, é uma base dele. Isso daqui é outra base. Por que eu sei? Porque você que vai fazer a prova precisa saber que o sólido que tem duas bases são duas figuras iguais. Iguais a essa, né? No caso aí são pentágonos. Poderiam ser hexágonos. E o restante é tudo retângulo, né? Que é o caso desse, desse, desse. Esse sólido é chamado de prisma. Tá? Deixa eu botar para cá. Ele fica melhor. Esse sólido é chamado de prisma. Tudo bem? E todo prisma é classificado de acordo com a sua base. Se a base aqui é um pentágono que tem cinco lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse prisma é chamado de prisma pentagonal. Deixa eu ver o bola. Esse meu prisma aqui é chamado de prisma pentagonal. Tranquilo? E aí, galera, entra o macete aqui do método MPP. Tá? Você sempre ficou louca para saber número de aresta, vértice. E a partir de agora você vai ver que a luz chegou hoje. Por quê? Nós temos um macete aqui no método MPP. Que nós chamamos macete dos prismas. Tá? Para você achar número de vértices, arestas e faces. É o macetão dos prismas. Ok? Como é que a gente decora? Do jeitinho que eu inventei para a gente decorar. Na brincadeira a gente decora. A brincadeira. Vamos fazer amor. V de vértice, F de face, A de aresta. Tá legal? Ó. Repete aí na tua casa. Quem é aluno da gente já sabe essa brincadeira que nós fazemos para você decorar isso daí. Isso você tem que levar porque vai cair na prova. Vamos fazer amor de lados. Né? Sempre de lado. Aí tu bota lados. Ok? Lados. Tudo bem? E aí vem a intensidade. No prisma é duas vezes mais duas, três vezes para fechar. Ou seja, o número de vértices, galera, é o número de lados da base vezes dois. Lados aí é o número de lados da base, tá? Número de faces, número de lados mais dois. E o número de arestas, número de lados vezes três. Tá? Lados aí que eu digo é o número de lados da base. Ou seja, se a base é um pentágono, qual o número de lados, gente? Número de lados da base é cinco. Ok? Agora, dá para eu achar o número de arestas e dá para eu achar o número de vértices e subtrair, porque ele quer a diferença. Aresta no prisma, se você ver ali, é lados vezes três. Então, como eu tenho cinco lados na base, fica cinco vezes três, quinze. Então, tem quinze arestas. E vértices, se você olhar ali no macete, é lados vezes dois. Então, vai ficar cinco vezes dois, que dá dez. Agora, ele quer a diferença. Quinze menos dez dá cinco. Tá aí a minha resposta, gabarito e letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz, meu amor. Chegou de bola? Bem legal essa daí, né? Muito maneira. Essa questão vai cair na prova e a gente não pode errar, tá? Então, vamos para a próxima. Outro assunto certeiro na sua prova, que é um assunto de princípio multiplicativo. Tá legal? Esse assunto aí é certeiro na sua prova. Vamos lá. Um restaurante oferece no cardápio duas saladas distintas. Quatro tipos de pratos de carne, cinco variedades de bebidas e três sobremesas diferentes, ok? Uma pessoa deseja obter uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma o quê, gente? Sobremesa, né? Aí ele pede a soma dos algarismos de quantas maneiras que a pessoa poderá fazer seu pedido é igual a... Se na prova vier assim, na prova não vai vir assim, tá? Então, vamos lá. O que ele quer, na real? A soma dos algarismos de quantas maneiras que a pessoa poderá fazer o seu pedido. Galera, toda a questão que pede para fazer um de cada e pede a quantidade máxima de maneiras ou a quantidade de maneiras para fazer alguma coisa é de princípio multiplicativo. Só que essa questão está numa característica das últimas provas para professor do município, no cargo de PIPF. Várias questões, eles pediam a soma dos algarismos. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem que escolher uma salada, deixa eu botar aqui, um prato de carne, tá? Uma bebida, vou botar uma bebida e uma sobremesa, ok? A gente tem que escolher isso. Para salada, eu tenho quantas chances, galera? Tenho duas, porque aqui está dois, né? Para a carne, olha lá, tem quatro, para a bebida tem cinco e para a sobremesa tem três. Como é um princípio multiplicativo, é só a gente multiplicar. Daí o gabarito é 120, né? 20, 60, 120. Aí o agoniado vai lá e, pá, letra B. Letra B de B deu mole, correto? Por que letra B de B deu mole? Porque, galera, ele pediu na real soma dos algarismos. O resultado da multiplicação é 120. Agora, ele pediu, foi a soma dos algarismos desse número. Como é que eu vou fazer para achar aí a soma dos algarismos? Eu vou somar 1 mais 2 mais 0, que dá quanto? 3. Então, qual é o meu gabarito correto? Letra C. Não dá mole, tá? Está caindo direto esse lance de soma dos algarismos, tá legal? Não dá mole, não deixa o inimigo agir, porque tem muita coisa que a gente não pode errar. Show? E a outra questão certa na prova. Se bora para a próxima, ó, questão de quadrado, ó. Considere que a figura abaixo representa uma malha quadriculada. Outra questão certa na prova, tá? Formada por 80 quadrados congruentes, galera. Congruentes, mesma coisa de iguais. Cada um com 1 centímetro de lado. Galera, quando ele dá a malha quadriculada com 1 centímetro de lado, eu fico feliz da vida. Por que eu fico feliz da vida, galera? E aí, pessoal, tudo bem? Então, essas foram as primeiras questões do nosso Aulão da Premonição. Está sensacional. São 40 questões de matemática com mais 20 questões de bônus de português. Então, em algum lugar aqui tem um link, tem um card, que é um e-zinho que fica passando aqui. Clica. E na descrição também tem. Então, vem revisar com a gente para a Paeca e você vai arrebentar. Eu tenho certeza disso. Valeu, gente. Te aguardo no Aulão da Premonição com as 40 questões. Um beijo. Até lá. Rumo ao auditório.